A primavera está chegando. Foi um longo inverno. A gente olha para trás e parece que foi uma eternidade. Quatro, oito, dez anos. Mas vai passar. Já dá para sentir que o clima está mudando. Eu acho que as pessoas sentem também. O sol vai sair. O frio vai dar lugar ao calor humano. Flores vão crescer de todas as cores. As cores de nossos sonhos, de nossas bandeiras, de nossas lutas. Mais que uma nova estação, queremos um novo caminho. A esperança está no ar. Vem com a gente!